Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Vereadora Rosa de Paula, público aqui ainda presente, os ouvintes de casa, da Rádio Clube Tanabi, da rede social e todos aqueles que nos acompanham, boa noite. Quero aqui primeiramente agradecer esse Deus maravilhoso que nos dá esse espaço mais uma vez e que nos dá aí mais uma semana de tudo de bom para nós e para a nossa família. Quero aqui parabenizar meu sobrinho hoje, aniversariante, Flávio do Nascimento, filho do Olavo, da Maria, irmão aí do Wagner, funcionário público também. Parabenizar aqui também a Edna Cristal, a secretária de Educação, parabéns a ela, Deus que abençoe, ilumina ela no seu trabalho e quero aqui mandar um abraço, que ele fica até meia-noite nos ouvindo, o Celso da Jamar, sempre conversando com ele. Agradecer aqui na Solamina Limpeza, a equipe da Limpeza aí, na pessoa do Targa, quero agradecer a todos, que fazia mais de 20 dias, né, principalmente os bairros aqui, vários bairros, inclusive o bairro Jardim Glória e hoje foram lá, pegaram, limparam toda a praça, né, Joaquim Peixeira, Praça do Carabino e todo o nosso bairro, quero agradecer a eles. Agradecer também a equipe aí do Moxerifado que está concluindo aí a ponte ali do Barreiro, depois de todos esses vereadores pedir uma ponte complicada, quero agradecer essa equipe aí que vem trabalhando, muitas vezes sem recurso, então a gente pede para o prefeito que dá mais recurso, porque tem mais umas 10, 15 pontes aí para se fazer e se concluir. No início da minha, aqui, explicações pessoais, eu fiz uma matéria no jornal desse final de semana sobre iluminação pública, inclusive eu estou vendo aqui várias indicações, como disse, nós estamos com 330 indicações. Se a coisa estivesse boa, a população tivesse gostando, acho que aqui não teria nem 80, gente, mas quando tem 300, que a população está sentindo e vem no nosso vereador. E sobre essa iluminação pública, eu citei a cidade toda, inclusive dois setores, que é a Diogo Carmona, não se tem mais como fazer caminhada à noite, e o parque ecoturístico, todo apagado, desde a última Via Cruz, última sexta-feira santa, já estava apagado, não se foi dado nenhuma manutenção nas iluminações de responsabilidade da prefeitura. Tive um amigo meu de São Paulo, sempre ele vem aqui, morou aqui, gosta daqui, foi passear no sábado à noite, ele sempre vinha na praça, ia ali pescar, ele não teve coragem de ficar ali no parque ecoturístico. Medo, escuro, os moradores, é droga, é pessoas namorando, é lamentável, senhor, o que está acontecendo com a nossa iluminação pública. E teve uma pessoa ligada ao prefeito, chegou e disse assim, tenente, o prefeito não gostou dessa matéria tua. Eu disse para ele, meu amigo, você que está ligado ao prefeito, quem não está gostando é o povo que está no escuro, eles não estão gostando. O prefeito não tem que gostar, ele tem que fazer, arrumar. Nas outras administrações, inclusive no ano passado, nós, vereadores, fizemos um, tivemos esse problema, CPFL, e forçamos a ex-prefeito a adquirir uma empresa que deu toda a manutenção. E, sem dúvida alguma, esse ano não foi feita uma manutenção no que diz respeito à iluminação pública, que responsabilidade da prefeitura. Quanto à CPFL, a gente tem ligado lá, eu tenho muita amizade com o gerente regional técnico da CPFL, que é o Antônio Carlos, ele tem nos atendido. Então, vamos, população, nós estamos no escuro. Nós temos que resolver esse problema, que iluminação pública é insegurança. Eu, vereador Gilbertinho e Fabrício, tivemos mais uma vez, nesse final de semana aí, no Mário de Matos, com o Verde 2, e a população não aguenta mais, a gente foi de casa em casa pegando assinaturas. Eles querem o asfalto. Eles querem o asfalto porque foi promessa do prefeito que faria asfalto, redutor de velocidade, sinalização, falta segurança no bairro. Então, nós estamos cobrando e nós estamos aí. Como vereador, é a minha função, é a nossa função fiscalizar, cobrar e levar o conhecimento do prefeito. E ele tem, sem dúvida alguma, que tomar essas providências, que aquela população está sofrendo muito, tendo em vista aquele pedaço de rua ali atrás do Bona Espinha, tem que ser asfaltado, tem que ser feito as infraestruturas. Estiver hoje aqui, e deixa a gente um pouquinho triste, né, pessoal ligado ao orçamento, para que nós, venha para esta Casa de Lei, a gente aprovar o orçamento 2018. E nós questionamos quem estava aqui, os vereadores, quem estava aqui hoje, nós questionamos ele. E eu questionei a área da segurança pública mais uma vez. Toda cidade existe uma rúbrica denominada para segurança pública. Nós estamos aí com mais de 2 milhões e 500 de PVA, eu acho que pode dizer a 20%. Então, se falar aqui, olha, isso vai para a educação, vai para a saúde e a segurança, que hoje é a prioridade, né, Cristal, no nosso meio. Nós não podemos aguentar mais. Então, se... Temos que criar uma roupa, tem que forçar, porque quando chegar no prefeito, eu quero câmara, atividade delegada, semáforo, igual a matéria que o Rossi colocou aí, que a gente está cansada de pedir, certo? Então, nós temos que lutar para que essa rúbrica tenha, sem dúvida alguma, destinada à nossa segurança pública. Eu fiz uma indicação, inclusive, que na Semana da Cultura, que o prefeito faça igual os outros prefeitos, a prefeita Bel fez, pelo menos na Semana da Cultura, implanta atividade delegada. São dois soldados todos à noite, muitas milhares de pessoas visitarão a nossa feira e gera-se insegurança. E o ano passado, ano retrasado, não tivemos nenhum incidente, nenhum furto, nenhum roubo. Por quê? Graças ao sargento Marquiola aí, que tem lutado, conseguiu essa atividade delegada, a gente está lutando para que o DGEM tenha também. Então, nós precisamos. A prefeitura municipal tem que ter um orçamento próprio para a segurança. O prefeito, no começo do ano, prometeu, primeiro a providência da segurança dele, as câmaras, já fiz duas, três reuniões que eu ia, ele trouxe técnico, não se fala nada. E 2 milhões e 500, não adianta alguém chegar em mim, esse dinheiro não pode, esse dinheiro é para nós. Pode sim destinar e toda cidade destina. Dinheiro da segurança pública, do IPVA, do trânsito, tem que ficar na segurança pública. Então, isso faz parte. Então, nós estamos aqui para lutar, para pedir. Também, senhores, já nesse final de semana, publicou aí na rede social, o prefeito não está preocupado com ontem, hoje ou amanhã. Sabe por que ele está preocupado? Fazer a presidência da Câmara 2019-2020. Pôs no jornal, ligou para o vereador e ele disse que vai fazer presidente da Câmara. Tanto, até 2031, dezembro de 2018, prefeito, tem muita, como disse assim, o Dorival Rossi, eu vi no jornal, muita água passar debaixo da ponte. Mas aqui em Itanabia a água está passando por cima da ponte, está tudo quebrado. Então, nós vamos trabalhar para isso. Nós temos hoje seis vereadores. Será que ele quer fazer a presidência da Câmara para mandar, fazer o que quer nos últimos dois anos? Eu acho que então nós temos que ter essa consciência, senhores vereadores. É muito importante, nós temos que pensar no hoje. Eu, como vereador, estou pensando no hoje, no amanhã, para a nossa população. O prefeito já está preocupado no poder 2019 e 2020. Nós temos qualquer um de nós, temos aqui a Rosa de Paula, ter condições, sim, de ser presidente. E a hora que chega na época, nós vamos discutir o que foi melhor para a população e não para o prefeito, nós vamos votar aqui. Certo? Foi melhor para o povo, para que essa casa que representa o povo. Eu disse para vocês já sobre a indicação, né? Que ele publicou aí que não tem muito dinheiro aí para a educação, para nossas indicações, somente para os projetos dele. Agora, para cá não veio nenhum projeto, veio de cargo, companheirada, projeto aí que ele está querendo acabar com bônus, certo? Se a oposição que não tivesse hoje poder nesta casa, as instituições filantrópicas, Rosa, tinha recebido metade do que estão recebendo. Então, será que é por isso que ele quer fazer a presença da Câmara? Porque manda para cá e se resolve? Não é bem assim. Eu acho que o prefeito, como eu disse, o bom governo, ele tem que trabalhar com prioridades e eu não vejo nenhuma prioridade. Então, o projeto aí, bairro nas Câmaras, muito importante, nós já fizemos isso aí, certo? E eu, no próximo sessão aqui, eu estou subindo para esta tribuna para votar o projeto Zona Azul. Então, vamos estudar, vamos pensar, é o que a população quer. Vai ao sábado, vai durante a semana na cidade, de cada 10 pessoas, 8 que é a Zona Azul. Então, nós temos a obrigação só de votar. Agora, quem vai sancionar, pôr o preço, vai ser de graça, estacionamento votativo é ele. Não somos nós. Então, nós temos aqui que ter a coragem, o vereador tem que estar tendo a coragem de mandar projeto para o prefeito. Porque se esperar dele, projeto que beneficia a população de lá para cá, não vem. Mas, para interesse pessoal e para acompanharada, pode vir bastante. Então, nossos vereadores têm que ter a coragem de criar projetos, seja inconstitucional ou não. Ele que veta, o problema é dele. Certo? Então, nós temos que criar essa coragem. Quero agradecer aqui a todos. Convido vocês para na quarta-feira, às 10 horas, a gente tem mais uma reunião extraordinária do Consegue, onde é muito importante a participação de vocês e sugestão. Uma boa noite. Deus que abençoe a todos. Deus que abençoe a todos.